Você já deve ter recebido um e-mail tentando se passar por bancos, dizendo que precisa mudar sua senha atual. Ou então, mensagens de alguém dizendo ser do SPC com um link para limpar o seu nome. Ou ainda, um texto falso da Receita Federal informando que seu CPF foi cancelado. E tudo isso tem um único objetivo, pegar seus dados pessoais ou instalar programas maliciosos no seu computador. O Brasil é um dos países com mais fraudes eletrônicas no mundo. Só para se ter uma ideia, segundo dados da Norton, em 2012, o Brasil teve mais de 3 mil vítimas por hora, o que corresponde a mais de 28 milhões de pessoas afetadas em um ano. A Hostnet entra na luta contra as mensagens desse tipo e se torna o primeiro provedor de hospedagem do Brasil a adotar uma especificação mundial antifraude, o DEMARC. O DEMARC surgiu da união de diversas grandes empresas pelo mundo para combater e-mails mal intencionados e práticas como phishing e spam. A proposta é utilizar um conjunto de tecnologias para tentar identificar os e-mails falsos, avisar o usuário de que se tratam de uma ameaça e até mesmo descartar as mensagens perigosas. Vamos entender mais sobre a especificação DEMARC falando sobre 3 outras tecnologias relacionadas. O SPF, o DKIM O SPF é um conjunto de regras no DNS que servem para identificar quais servidores podem enviar e-mails em nome de um determinado domínio. É como se houvesse um segurança na porta que fica verificando a identidade de todos os servidores que enviam mensagens para você. Sendo assim, o SPF é um padrão que garante a identidade do remetente. O DKIM funciona como um sistema de assinaturas de mensagens com chaves. É como se depois de ter passado pelo segurança, houvesse uma outra porta que só se abre se tivermos duas chaves válidas. Existe uma chave pública que fica no DNS e uma chave privada que fica no servidor de origem. Quando a sua mensagem chega nos servidores da Hostnet, esse par de chaves é verificado para saber se vieram de fonte confiável. Dessa maneira, enquanto o SPF verifica a identidade do remetente, o DKIM procura garantir a integridade da mensagem. Como você viu, tanto o SPF quanto o DKIM funcionam baseados no DNS. O DNS é um sistema de identificação de nomes de domínio. É um protocolo que funciona há décadas na internet e permite identificar os endereços IP dos servidores tendo apenas o nome dele. É como se o DNS tivesse uma grande lista telefônica, onde basta dizer um nome e ele retorna um número. Como a tecnologia DNS tem muitos anos, muitas pessoas já conhecem o seu sistema de funcionamento. Assim, fraudadores podem tentar enganar os servidores forjando DNS falsos. É aí que entra uma terceira tecnologia, o DNSSEC. Ele é uma extensão do protocolo DNS que criptografa todos os dados contidos no servidor. Sendo assim, tudo ficará codificado, desde o DNS até a mensagem, e nada poderá ser violado por pessoas mal intencionadas. Para você, cliente Hostnet, tudo vai funcionar assim. Ao entrar no seu webmail ultrameio, as novas mensagens serão identificadas por pequenas chaves. A chave branca indica que a mensagem foi aprovada tanto pelo SPF quanto pelo DKIM. A chave verde teve as mesmas aprovações de SPF e DKIM e ainda tem a garantia DNSSEC. Então, pode abrir a mensagem sem medo. Já a chave vermelha vai indicar possíveis golpes e você deve abrir o e-mail apenas se tiver a absoluta certeza do risco. É claro que essas tecnologias só funcionam se os dois servidores de envio e recebimento tiverem essas técnicas implementadas. Mas de uma coisa você pode ter certeza. O seu servidor de e-mail já tem tudo isso. O ultrameio vai aplicar o demarque nos e-mails enviados e o webmail vai checar se as mensagens que chegam possuem demarque aplicado. É a Hostnet se preocupando sempre com a sua segurança. A Hostnet se preocupa com a sua segurança.